O presidente norte-americano Donald Trump assinou no domingo um novo decreto que restringe a entrada de cidadãos de oito países nos Estados Unidos. A minha prioridade é fazer à América um país seguro, escreveu no Twitter Donald Trump. As restrições vão desde a proibição total e vão afetar os cidadãos do Chá de Irã, Líbia, Coreia do Norte, Somália, Síria, Venezuela e Iêmen a partir de 18 de outubro. Desta nova lista negra da imigração não faz parte o Sudão. Quanto à Venezuela, o veto será aplicado a uma lista de dirigentes governamentais e seus familiares, mas afetará a todos os cidadãos do Chá de Irã e da Coreia do Norte. No domingo chegou a termo de validado o veto decretado pelo presidente norte-americano em março.